Primeiríssima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em Belo Horizonte, Prieto chuta da entrada da área e a Taliba desvia para o gol. Atlético Mineiro 1, Figueirense 0. Com este belo chute, Rodrigo empata para o Figueirense, 1 a 1. Euler chuta, Edson Bastos espalma e no rebote o próprio Euler marca, 2 a 1 Atlético. Fábio Júnior ajeita a bola para Rodrigo Fabre. Ele chuta com categoria da entrada da área para fazer 3 a 1. Fábio Júnior recebe livre na área. Delivra do goleiro Edson Bastos e toca para o gol vazio, bonito. Atlético Mineiro 4, Figueirense 1, placar final.